Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline e trouxe uma aulinha maravilhosa hoje para você. Hoje nós vamos aprender sobre as partes do nosso corpo e o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Vamos lá? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como foi a sua semana? Tá tudo legal por aí? Então corre lá, chama a mamãe, o papai, o cuidador para vir ver esse vídeo junto com você. Então hoje nós vamos aprender sobre o nosso corpo, né? Sobre o corpo da mulher e sobre o corpo do homem. Tanto o homem como a mulher precisa cuidar do seu corpo. Então da cabeça aos pés nós precisamos ter esse cuidado, tá? Na cabeça a gente precisa lavar os cabelos, enxugar, precisa pentear o cabelo, né? Com o nosso roxo nós precisamos lavar, precisamos limpar as orelhas, né? Lavar as orelhas atrás das orelhas na hora do banho. Nós precisamos limpar o nosso roxo, lavar a nossa boca depois das refeições, escovar os dentes, tá? Tanto o homem como a mulher precisa escovar os dentes, né? Então o nariz precisa ser limpo, os olhos, as orelhas, os cabelos. Todo o nosso corpo na hora do banho a gente precisa esfregar, passar o sabonete para ficar cheiroso. Então a gente lava debaixo dos braços, a gente precisa cortar as nossas unhas, tá? Precisamos passar sabonete, usar desodorante para não ter mau cheiro, lavar os pés, lavar as nossas partes íntimas, né? Precisa ser higienizada, tá? Quando a gente fica sem tomar banho, a gente fica com mau cheiro e as pessoas se afastam de nós, quando nós estamos sujos. Então todos os dias precisamos tomar banho. E hoje eu gostaria muito de apresentar para vocês algumas partes do corpo, legal? Então, eu achei mais interessante falar para vocês e apresentar. Eu gostaria de apresentar primeiro a unha. A nossa unha, ela precisa ser limpa e cortada. É uma parte do nosso corpo. A unha, ela fica nos dedos, certo? Então a gente precisa, né, higienizar, lavar as unhas. Você sabe que com o Covid a gente precisa limpar atrás das unhas, passar o sabão para evitar o Covid. Mas as unhas, elas precisam ser limpas e cortadas, tá? Então as unhas. O dedo. Os dedos também precisam ser lavados. Toda vez que a gente lava a mão, a gente lava muito bem os dedos e entre os dedos. Quando nós fazemos assim, na hora de lavar as mãos. O nariz. O nariz também, muitas vezes, elimina alguma secreção. Então o nosso nariz precisa ser lavado. Quando eu lavo o rosto, eu, muitas vezes, vou ter que limpar o meu nariz. Vocês gostaram desse material? Tá bem visível para você? Veja como tá legal para você visualizar as partes do seu corpo. Então todas as partes do nosso corpo precisam ser higienizadas. A perna, né, é um membro inferior. E fica na parte de baixo. Então a perna também, na hora do banho, a gente lava a perna também. E muitas vezes, a gente passa nas pernas, né, creme hidratante após o banho. Além de lavar com sabonete, a gente também, depois que enxuga bem o corpo, a gente passa, né, creme hidratante. A língua também é uma parte do nosso corpo. Na hora de escovar os dentes, né, vocês sabem que a gente tem que escovar barrendo os dentes. Mas precisamos também passar a escova na língua, porque muitas bactérias ficam na língua, certo? Vocês gostaram das imagens? Maravilhosa! O braço também é uma parte do nosso corpo que também precisa de higienização. Embaixo do braço, muitas vezes, a gente tem que usar o desodorante. Também é uma parte do nosso corpo que a gente higieniza na hora do banho. O pé, além de ser cortado as unhas, ele tem que ser muito bem lavado e enxugado. Por quê? Da chulé. Quando a gente não lava, não cuida do pé, a gente tem cheirinho no pé que se chama chulé. Lavem o pé, não esqueçam. Quando a gente vai tomar banho, tem que explorar e higienizar todo o corpo. Os olhos, né, precisam também ser higienizados. Quando acordamos, vocês percebem, né, que às vezes fica um pouquinho de remela nos olhos. Então, precisamos lavar bem os olhos quando acordamos e depois escovamos os dentes. O nosso cabelo. O nosso cabelo também precisa ser lavado. Muito bem lavado, higienizado e precisa ser penteado. Porque o nosso cabelo, quando a gente não cuida, né, e a gente corre risco com o cabelo de pegar piolho. Então, a gente precisa lavar muito bem o nosso cabelo e enxugar e pentear. A cabeça. A cabeça é uma parte muito importante do nosso corpo. Todo o comando do nosso corpo vem daqui do nosso cérebro que fica na cabeça. Tá? Então, a nossa cabeça é uma parte muito importante do nosso corpo. Os ombros também, quando nós passamos sabonetes, sabonete, nós precisamos passar em todo o corpo. Nos ombros, nos braços, nas mãos, no tronco, no corpo. Todo o corpo a gente precisa. Os dentes precisam ser escovados antes e depois das refeições. Os dentes, eles ficam na boca. Tá? Então, precisa ser higienizado diariamente. Porque senão a gente fica com mau cheiro. Tá? Já pensou falar perto do outro com cheirinho, sentindo o cheirinho da boca? Não pode. Orelha. A orelha precisa ser limpa. Num banho a gente esfrega atrás da orelha. Então, a orelha é uma parte muito importante. Tá? Tem que ter um pouco de cuidado na hora da higienização. A gente deve limpar a orelha com a pontinha da toalha passando dentro. Porque se a gente ficar enfiando objetos, a gente pode ter problema no ouvido, na orelha. Certo? Então, sempre pedindo a ajuda de um adulto. A mão, né? Com a Covid, a gente desenvolveu, né? Mais habilidade ainda de lavar as mãos. A gente tá lavando as mãos com mais frequência. A gente tá fazendo uso, além de lavar, estamos fazendo uso do álcool em gel. É importante essa higienização. Porque com as mãos nós pegamos os objetos. Então, mesmo que às vezes a gente não precise, a gente não precise tomar vários banhos ao dia. Mas as mãos precisam ser lavadas várias vezes durante o dia. Os nossos lábios, né? Que faz parte da boca. Ele também precisa estar limpo. Então, quando eu acabo de almoçar, eu preciso lavar a minha boca. Eu lavo os meus lábios. Então, os lábios também é parte do corpo. A barriga. A nossa barriga também precisa estar higienizada. A gente precisa limpar o umbigo, né? Com a pontinha da toalha. Nós precisamos lavar com sabonete durante o banho. Não somente a barriga. A gente tem que passar sabonete em todo o nosso corpo. Depois jogar água e depois secar muito bem. E depois vestir a roupa. Vocês gostaram da aula de hoje? Vocês sabem que nosso corpo é muito importante. Então, mamãe, papai, ajude o seu filho a explorar o seu corpo, a conhecer as suas partes e saber higienizar. Mamãe, papai, o cuidador. Vocês precisam dar essa orientação aos seus filhos ou o seu aprendente. Então, aqui eu tenho dois corpos, né? Um de menina e um de menino. Todo o nosso corpo precisa ter uma higiene. Uma higiene de ordem pessoal. Várias vezes ao dia precisamos higienizar o nosso corpo. Vocês gostaram da aula de hoje? Qualquer dúvida, né? Procurar o professor do AEE. Ele é a pessoa ideal para dar as orientações. Então, muito obrigada. Até a próxima aula, meus amores. Beijo, tchau. Eu sou a professora Jaqueline. Faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Eu quero dizer para vocês que estamos com você. A escola vai até a sua casa. As nossas atividades, todas essas atividades têm um objetivo. E o nosso maior objetivo é o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento físico e emocional do seu filho, mamãe. Mamãe, papai, cuidador. Realize atividade com essas crianças. De forma prazerosa. Faça junto até que ele alcance a autonomia de realizar sozinho. E qualquer dúvida, nos procure. Procure a professora do AEE para as melhores e melhores orientações. Então, gente, tchau. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.